O caminho até o reconhecimento pontifício foi uma jornada de seis anos de trabalho. Começou em 2013, então foi um caminho de acompanhamento e para participar da Federação Internacional precisa de uma atividade internacional e também toda a adequação do projeto educacional da Federação. O desafio na Itália no ano passado representou os primeiros passos para a afiliação definitiva à União Internacional de Guias de Escoteiros da Europa. Após o acompanhamento direto com dois comissários federais, a admissão se tornou realidade no início desse mês. Isso nos dá uma garantia de caminhar junto com a igreja, junto com as pastorais, junto com as dioceses e também dá uma garantia aos bispos do Brasil de um movimento que pratica a fé católica. A Associação Brasileira possui 130 membros divididos em seis estados do país. A Federação de Escotismo Europeu, da qual faz parte, é referência de atuação em todo o mundo. Conserva valores práticos que auxiliam na maturidade cristã. Com base em sua trajetória de 100 anos, o escotismo católico tem suas raízes na antropologia cristã, na doutrina social da igreja e, é claro, no escotismo tradicional. Pertencer a uma federação de reconhecimento pontifício é se comprometer ainda mais com a educação integral dos jovens. Então é um benefício, tanto para a igreja, quanto para a sociedade, esses jovens que vão fazer essa experiência no movimento escoteiro. O exemplo de escotismo desde a infância fez diferença na família. O filho de Joubert tem 17 anos, aderiu ao movimento e também comemora a nova fase. Muito legal porque eu já estive no meio dos escoteiros da FSE, quando eu fui para Roma no ano passado. Ter esse reconhecimento foi muito legal para todo mundo daqui do Brasil, que vai receber essa pedagogia nova também. E por falar em novidade, esse é um tema já esperado para 2021. Nós temos já o ano que vem três grandes eventos internacionais para as nossas comissões. Então a gente está esperando 2021 e que essa pandemia passe logo.